Estamos de volta com o Jornal Gerais, agora com uma entrevista exclusiva com o prefeito Humberto Souto, que vai falar sobre obras em Montes Claros. Então nós vamos conversar agora com o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, para falar das boas notícias. Primeiro a realização das obras de asfatuamento que já estão acontecendo na cidade, né prefeito? Bom dia. Sim, já estão acontecendo porque era um projeto nosso, diminuir um pouco o sofrimento das pessoas, principalmente nos bairros de Montes Claros, que estão com muita necessidade de melhorias. Ok, e também há o recapiamento na área central de Montes Claros, que já está acontecendo. Toda casa tem uma sala de visitas, é onde você recebe as pessoas, tem que ser mais bonita, tem que ser mais... E a cidade também tem que ter. Os visitantes que vêm, outras pessoas, olham a cidade pelo seu centro. E se eles estão com as passas acabadas, as ruas esburacadas, cheio de mato, o povo sai com uma péssima impressão, sai falando, e Montes Claros é uma cidade feia, é uma cidade isso. Então, acho que nós temos também que preocupar com o centro. As grandes avenidas, quem passa pela avenida Vicente Guimarães, é um escândalo aquilo que está acontecendo. Além de desbarrancar, está caindo a própria avenida, vai cair dentro do Vale. E com as grandes avenidas, aquela região lá do Vicano, a região do Sintra, a região do Vagem Grande, que ali é uma região promissora, ali no fundo do shopping, no fundo da rodoviária. Nós temos que acabar aquela avenida, temos que fazer a interligação ali com a área da rodoviária. Vamos melhorar muito aquela região de Montes Claros, como todas as outras regiões. E estamos, graças a um trabalho que fizemos de limpeza da cidade, estamos conseguindo os recursos necessários para fazer isso. Hoje criamos um fundo específico para a construção dessas obras. Os recursos já irão para esse fundo, dando garantia de que elas serão construídas e pagas. Há um momento muito preocupante em Montes Claros, que é o problema de não receber os recursos da educação e os recursos da saúde e área social. Tanto do governo estadual, 90% do governo estadual, mas uma parte pequena também do governo federal. Os pagamentos ainda não foram feitos? Nada, o pagamento nenhum. Agora, nós não estamos recebendo nem o dinheiro da educação para pagar os professores, os servidores, que é o do Fundeb, e nem da saúde. Saúde já está mais de 50 milhões. Nós não sabemos quanto vai importar o dinheiro ainda da educação. Só esse mês passado, nós devemos ter que aportar, tirar da área da cidade e das outras coisas, para aportar para a educação mais de 10 milhões de reais. Então, não sei até quando a prefeitura vai aguentar isso. Mas, se nós tivermos uma situação regularizada na área da educação e na área da saúde, eu garanto a você que vamos transformar Montes Claros numa das cidades melhores para se viver do estado de Minas Gerais. Apesar de todas as dificuldades financeiras de não receber do governo federal, do governo estadual, a prefeitura tem anunciado essas obras, o primeiro pacote de asfaltamento na cidade, mas tem também informações de novos pacotes de asfaltamento para o ano de 2019. Sim, nós queremos assaltar os bairros todos, evitar o sofrimento das pessoas mais simples, no sentido de ir na chuva, que tem muita lama enxorrada na porta de sua casa, e na seca, uma poeira imensa, prejudicando a saúde das crianças, das pessoas mais velhas e assim por diante. Então, nós vamos continuar com o processo de asfaltamento, não só esse ano, que nós já começamos no ano passado, fizemos diferente dos prefeitos anteriores, que fazem a política eleitoral com assalto no último ano de mandato. Nós começamos no ano passado, já assaltamos o Barcelona, parte do Renascença, uma via importantíssima de Padre Chico lá no Maracanã, e algumas outras pequenas, pequenos civis de assalto. Esse ano estamos assaltando quase toda a grande parte dos bairros mais periféricos de Montes Claros, e estamos recuperando todo o centro, o assalto, quase todo o centro de Montes Claros, e as principais avenidas, onde realmente o assalto é tão ruim, chamado assalto de sabão, que nós temos que fazer a reconstrução do assalto, não pega mais o tapa-buraco. Então, nós temos também que fazer essa reconstrução do centro de Montes Claros. É importante salientar também que a equipe foi ampliada para fazer toda essa frente de trabalho, os profissionais dividisem toda a cidade para fazer esse assaltamento. Sim, claro. E como nós licitamos grande parte dos assaltos, nós estamos hoje com sete frentes de trabalho, sete. Sete frentes de assaltamento. Fora a ampliação que a Exub deve colocar mais uma frente, e aí nós ficaríamos com oito frentes de trabalho. Isso permite que você ataque oito bairros de cada vez. E esperamos que, no ano que vem, nós tenhamos outro tanto para recuperar, e em 2020, outro tanto para que nós possamos, ao terminar o nosso mandato, o nosso compromisso com o povo de Montes Claros, tenha reconstruído toda a pavimentação dos bairros e dos centros de Montes Claros. O Fundo Municipal também traz uma credibilidade ao município para que novas empresas possam participar do processo licitatório e fazer as obras tão sonhadas em Montes Claros. Credibilidade que, em outros anos, a gestão, infelizmente, não teve. Sim, o problema grave hoje é o momento em que atravessam os municípios. Sem credibilidade, porque estão com esse problema no Estado por falta de recursos em áreas vitais, como saúde e educação. Então, quando você faz uma licitação, as empresas principais não vêm para essa licitação porque acham que a prefeitura não vai pagar. Porque as prefeituras estão quebradas, como é que vão pagar as obras? Então, o que nós imaginamos? Criar um fundo específico e no edital da obra já consta que o dinheiro para essa obra está reservado num fundo de investimento independente, criado pela prefeitura. É o único do Brasil, foi uma criação minha que eu imaginei em decorrência da situação que passam os municípios. Por essa razão, vai constar do próprio edital. e com a comunicação aí da internet, uma firma de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou de Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro, ou qualquer lugar, com grande capacidade de realização para realizar grandes obras. Vamos ver pela internet que a prefeitura de Montesclados está licitando aquelas obras e que os recursos para essa obra já estão num fundo específico para a sua realização. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouco, maconha é apreendida no bairro Vagem Grande pela polícia militar em Montes Claros.